A assistência técnica que você precisa chegou, Irmãos Guimarães Eletro, venda e manutenção de celulares, informática e games, profissionais qualificados, certificação e garantia, em TAPES na Avenida Cisbrasil 591 em frente ao Shopping Novo Center e em Camacuã na rua Zeca Neto 948. Confira agora as principais notícias do Brasil e do Mundo na Lagoa TV. Começam nesta segunda-feira, 31 de julho, as inscrições para o processo seletivo das vagas remanescentes do programa Universidade para Todos, ProUni. De acordo com o Ministério da Educação, serão oferecidas cerca de 77 mil bolsas. As inscrições são feitas no site prouni.mec.gov.br. Veja mais em gazetonline.com. O período de instabilidade econômica atravessado pelo Brasil entre os anos de 2014 e 2016 forçou o brasileiro a mudar seus hábitos de consumo e entender a forma mais adequada de utilizar as linhas de crédito com juros muito altos, como o cartão de crédito e o cheque especial. Confira em r7.com. Os servidores do governo gaúcho vão receber apenas R$ 650,00 dos salários de julho nesta segunda-feira, 31 de julho. Depois de alguns meses recebendo valores superiores, mesmo que em regime de parcelamento, o funcionalismo volta às vacas magras. No mês passado, a primeira parcela foi de R$ 2 mil. Segundo a secretarista atual da Fazenda, a Caixa teria apenas R$ 320 milhões, limitando a capacidade de pagamento dos R$ 344 mil vinculados, entre ativos, inativos e pensionistas. Veja mais em jornaldobrasil.com. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.